Tu és adorado, Jesus Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai Tu és bem-vindo em nossas vidas, em nossos corações Não há nada igual, não há nada melhor Há que se comparar a esperança viva Sua presença Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Sua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Sermos inundados por Tua glória, Senhor Eu provei e vi Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Só em Ti Sua presença Pega Sua presença Pega Sua voz e diga Santo Espírito Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar Vem inundar … Vem inundar Vem inundar A glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar Encher É o desejo É o desejo Senhor Senhor Sua glória, Senhor Sua glória, Senhor Queremos ser inundados por Ti Por Tua glória, Senhor Nos enche mais da Tua glória, Senhor Queremos cada dia mais e mais, mais e mais Da Tua glória, Senhor Da Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu Mas Ele foi julgado em meu lugar Ele foi Ele foi Julgado em meu lugar Hoje eu tenho fim Mas hoje eu tenho vida Escandaloso, escandaloso Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Era eu Era eu Era eu Condenado Era eu Eu não merecia o Seu amor Era eu Condenado Condenado Era eu Mas a glória dEle A graça dEle me alcançou Era eu Condenado Era eu Mas Sua cruz me salvou Era eu Era eu Condenado 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 Era eu Era mas Ele me alcançou Ele foi Ele foi, Ele foi julgado em meu lugar Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho, hoje eu tenho escandaloso amor Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Hoje eu tenho vida Nós te convidamos Jesus para entrar em nossa casa Entrar em nosso lar, entrar nos nossos corações E fazer Tua vontade, Deus Seja bem-vindo Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é para Ti, Jesus Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o Seu vento aqui Toma o Teu trono Vem reina Nós queremos Nós queremos Te ouvir Nós queremos Ela pra você Jesus Essa casa é sua Essa casa Nós deixamos Nós deixamos Ela pra você Ela é sua Essa casa Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa, essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus, tudo é teu, tudo é teu Essa casa é sua Ela, tudo é teu, tudo é para ti Aumente o volume da sua voz e declare isso Essa casa é sua, Jesus Ela é sua, Jesus Jesus, essa casa Essa casa é sua Ela é sua, Jesus Ela é sua, Jesus Ela é você Jesus, declare e apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa é sua Nós deixamos Ela pra você Ela pra você Jesus Essa casa é sua Nós deixamos Ela pra você Ela é sua Ela é sua